Um capotamento envolvendo um carro com placas de Nova Mutum foi registrado na madrugada de hoje, dia 15, por volta das 3 horas e 15 minutos no bairro Jardim 2. O condutor seguia pela avenida da Zarara, sentido norte, quando possivelmente, por estar em alta velocidade, perdeu o controle da direção e capotou. A polícia militar, que recebeu as informações, esteve no local, mas ninguém foi localizado, nem mesmo deu entrada no hospital municipal. O veículo ficou bastante danificado, no entanto, as causas do acidente são desconhecidas.